É a hora do papá. Vem, Titi. Calma! Que estresse! Tem o papá pra todo mundo. Relaxa! Bota aqui pra se equilibrar. Vou colocar. Só tô esperando ele tirar o pezinho. Calma, filho! Calma, Titi! Aqui. Ah, agora eles não querem. Eles estão procurando a gente descer. Boa tarde. Agora ela viu. Cadê o Titi? Vem, Titi. Vem, meu filho. Vem comer. Só quer comer assim. Coloca o Chiquinha aqui pra ela comer também, filho. Vem, Chiquinha. Vem, meu amor. Como é que você sabe o que tem? Tem certeza. Vem, menina. Como é que pode saber o que ela tem? Pelo comportamento. Só assim? Não, eu poderia também fazer o exame de DNA, mas... Deu um problema nos correios. É só DNA mesmo, né? Só. Vem, eu vou colocar o psíquico. Tá comendo papelão? Virou o papelão livre. Virou o papelão livre.